Música O, 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 o! A dor na casa chegou O, 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 o! A dor na casa chegou Vá, 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 xau O, o, o! A dor no lugar na casa chegou Vá, 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 xau Vá, 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 xau O, o, o! A dor na casa chegou Uma casa na que é banana e canola Lá no eixo dora Um grande namoro nela A beira da casa chegou A beira da casa chegou Boa 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 boa